Hoje eu resolvi testar a Sense do Black Oh my god Esses últimos tempos eu perdi minha Sense rapaziada Então hoje eu resolvi testar a Sense D E pra quem quiser ela, ao decorrer do vídeo eu vou tá passando a Sense do Black Mas vocês vão tá se perguntando Ah Moisés, mas você tá no emulador Relaxa o coração rapaziada Eu vou passar essa Sense pra mobile e também pra emulador Então fica até no final desse vídeo pra você não perder E lembrando rapaziada Quem quiser jogar comigo eu vou tá passando meu Instagram E também eu vou deixar nos comentários fixados Chama lá no Insta pra gente tá jogando juntos Rapaziada, lembrando que nesse vídeo eu vou passar algumas dicas pra vocês Então mano, fica até no final do vídeo Que esse vídeo aqui vai poder te ajudar muito E além de ajudar vocês também vai me ajudar muito rapaziada Porque assim vocês vão fazer esse vídeo chegar pra mais pessoas Então fica até o final e não perde nada E eu me impressionei com essa Sense aqui Zé Cê é louco meu Eu mal cheguei na partida e já fui matando aquele carinha ali Até meti o pé Zé Porque o carinha tá de Sônia meu filho Quando esses caras tá de Sônia cê tá ligado né O coração chega a bater Mano, eu vou tentar a charma de um tiro aqui rapaziada Porque faz muito tempo que eu não jogo com arma de um tiro Zé Então eu tô zero Sense com arma de um tiro Ainda mais essa SKS aqui mano Meu filho do céu, essa arma na minha mão hoje em dia tá muito ruim Mas eu vou jogar com ela pra nós ver se essa Sense tá boa mesmo Mano, de começo eu dei uma espinadinha de SKS aqui rapaziada Mas eu ainda tenho que pegar o jeito de dar capa com essa Sense aqui mano Porque é uma Sense totalmente diferente da minha mano Mas depois de um bom tempo eu dei uma acostumada rapaziada E também não é assim não Zé, você coloca a Sense vai dar capa em geral não mano Você tem que treinar com ela Zé Você também pode pegar a base e fazer a sua própria Sense Ainda mais se for mobile rapaziada Cada celular é diferente mano Então varia muito rapaziada Às vezes de cara você vai dar muito capa com ela Ou então às vezes você não vai dar capa de jeito nenhum Então o conselho que eu dou é Pega alguma Sense de base e depois faz a sua própria Sense Porque não adianta nada você ficar trocando de Sense toda hora rapaziada Desse jeito você não vai evoluir nunca mano Então pega uma Sense de base e faz a sua e treina muito com ela Pode confiar na cal que vai ser GG Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui agora Eu encontrei o squad aqui e esperei a hora certa pra tirar Mas vocês podem ver que só foi peito de SKS mano Aqui tem dois motivos porque eu não subi capa rapaziada Pode ter sido o jeito que eu puxei o capa Ou então eu tenho que aumentar um pouco da minha 4X mano Vocês podem ver que eu tô puxando o capa e ainda tô dando muito peito Então de cara eu reparei que isso aqui não é a Sense É o jeito que eu tô subindo o capa Zé Então na hora eu subi um pouquinho mais o mouse E vocês podem ver que pegou um capa e depois pegou um peito Depois que eu reparei que só era a puxada Zé Ficou mais fácil pra mim subir cá Esse squad aqui era meio ruizinho vocês viram ali né mano Mas só pra você treinar a Sense tá muito bom mano Então a parada não é só a sua Sense rapaziada Pode ser o jeito que você puxa Isso aqui serve pra todo mundo rapaziada Como pra mobile, como pra emulador Como sua prima, como sua irmã, como sua mãe Como todo mundo rapaziada Brincadeiras à parte Então é literalmente isso tron Você não vai pegar a Sense de um famoso e vai dar a capa em todo mundo não Zé É assim que as coisas funcionam rapaziada Então você vai ter que ver os detalhes Lembrando que eu não testei ela só com arma de um tiro Eu peguei várias armas aqui pra fazer teste com ela E mano, até que eu gostei dela tropa Além pra arma de longa distância Ela tá pegando uns capa coladão Zé Eu até me surpreendi meu filho Porque os capa de perto eu pino tudo mano E aqui pegou uns capa coladaço Zé Essa Sense aqui tá gostosinha rapaziada E agora eu vou passar ela pra vocês mano Primeiramente eu vou passar pros mobiles Depois eu vou falar pro pessoal que joga no emulado também Rapaziada, então bora começar pela DPI Mas se você não usa DPI não se preocupa Zé Essa Sense vai ficar boa do mesmo jeito Então bora lá pro pessoal que usa DPI Pra rapaziada aí que tem celular Samsung Eu recomendo você usar 563 ou 876 Eu recomendo você pegar uma DPI que se aproxima mais do seu celular Pra não tá resetando ela aí, fechou? Agora se você usa o celular da Xiaomi Você vai tá usando o 581 ou o 911 Se caso você colocou uma DPI no seu celular Seu celular pular pra outra DPI Não tem problema tá rapaziada Mas agora se você usa Motorola Zé Eu aconselho você colocar 523 ou 895 Agora Asus, Catel ou Lenovo Você pode colocar 466 ou 856 Agora pro pessoal que é rico aí né mano E tem aquele famoso iPhone Aí não é rico não menino Vocês vão colocar o ciclo 10 E ser no individual tá bom? Agora bora pra Sense do jogo rapaziada E a Sense do jogo eu vou colocar aí na tela Zé Então pausa o vídeo aí, tira um print e depois coloca lá no jogo E o botão de atirar rapaziada Eu recomendo vocês colocar 60% Zé Se caso ficar ruim você pode colocar 51 ou então 54 Agora bora lá pro pessoal que é emulador rapaziada A DPI do emulador vocês vão colocar 440 Ou melhor ainda Zé Lá no BSTWICK, fechou? A resolução vocês vão colocar 1600x900 Mas você que tem um PC fraco Deixa a sua resolução aí mesmo A DPI do mouse vocês vão colocar 800 Agora vocês vão lá no ponteiro do mouse Desmarca aquela caixinha e deixa no quarto pininho Vai ficar muito bom ali, pode confiar Agora na sensibilidade do jogo A sensibilidade do jogo eu vou deixar aí na tela Igual eu falei no começo do vídeo rapaziada A 4X e a 2X você tem que achar Então vai ajustando de acordo que você subiu mal Agora bora pra Sense do emulador rapaziadinha E a Sense do emulador é essa daqui tropa Eu vou deixar aí na tela pra vocês Zé Coloca do jeito que tá aí lá E a versão do emulador que eu tô usando é a 5.12 Agora eu vou deixar algumas clipadas passando aí pra vocês rapaziada Pra vocês verem como é que tá a Sense Zé E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.